Pega uma cadeira, fica, tem dolo, porque hoje o assunto vai ser panela. Hoje eu resolvi trazer para vocês as minhas panelas. Muita gente não sabe, mas eu vim morar com o João só tem um ano e meio. Quando eu fiz um chá de panela, um mega chá de panela, que a gente recebeu muita ajuda de muita gente, que inclusive eu preciso agradecer demais essas pessoas. Dois meses depois a nossa vida virou de cabeça para baixo e a ajuda de vocês foi fundamental, de verdade. E aí com a lista de casamento começou o meu dilema, compra de aderente ou compra inox? E aí uma tia falava uma coisa, uma amiga falava outra coisa, e a outra amiga se dava super bem com inox, a outra amiga se dava super mal, jogou fora, uma tia adora, fala que está nova como se tivesse saído da caixa. E eu resolvi o problema, a polêmica, inox, ou antiaderente não resolvendo. Eu abri mão de ter o microondas, até hoje eu ainda não tenho o microondas e comprei dois jogos de panela. Até hoje eu não tenho o microondas, mas tenho dois jogos de panela, um inox e um antiaderente, que são panelas diferentes com funções diferentes, na minha opinião. Eu cozinho muito, faço bisteca, faço panqueca, faço risoto, faço macarrão, faço a massa do macarrão, faço grelhado, faço gratinado, faço frito, faço empanado, faço... Então eu preciso de muitas panelas e de panelas com desempenhos diferentes. Outra questão é que eu odeio desocupar uma panela para continuar cozinhando. Então, chega de enrolação, vou começar por aquela que é a mais polêmica e que as pessoas mais perguntam sobre ela, que é a solar da Tramontina, o conjunto de inox. Que é esse aqui, bem pesado. A grande polêmica era queima, não queima, gruda, não gruda, é ruim para lavar. Olha, em um ano e meio, o interior dela, ó, continua igual. Isso aqui já foi queimado o feijão a semana passada, ou essa semana? Essa semana acabou o gás aqui de casa. A gente esquentou o feijão em cima da sanduicheira. Para vocês terem uma noção, essa panela foi a única que manteve a temperatura do alimento dentro. A gente esquentou o arroz em outra panela a vapor e a gente também esquentou o frango em uma panela antiaderente. Ela foi a única que manteve por um pouco mais de tempo e a única que esquentou mais, mesmo sendo colocada na sanduicheira que não é. Dos pontos negativos, eu diria que essa emenda aqui, ó, isso aqui é péssimo para limpar. Tem algumas marcas de alguns modelos de panelas alemãs, europeias, caríssimas, importadas, que ela é toda inteiriça, a panela de nox de fundo triplo. Mas a da Tramontina, ela conserva essa emenda, que é bem chatinha para limpar. No caso, também não é a melhor coisa do mundo para limpar e para enxugar, não. Mas, diante do que eu esperava das pessoas, muitas pessoas, não todas, né, fazendo alarmismo porque queima, porque gruda, porque impreta, ela está assim. O que para mim, depois de um ano e meio, é aceitável. Ela não vai ficar igual, ela saiu da caixa. Eu acho, eu espero. Claro que existem pessoas que compram aquela pasta de polimento e ficam polindo a panela para ela ficar sempre brilhando como um espelho. Eu não faço isso na minha vida. Essa aqui é a panela, para vocês terem uma ideia, em que eu faço batata frita, porque, obviamente, eu não vou pegar uma panela antiaderente, colocar quatro dedos de óleo e fritar uma batata. Por quê? Vai encrustar gordura. E o ato de tirar essa gordura, já vai correr uma parte do antiaderente. E eu também não acho necessário, porque não vai grudar. Tem esse negocinho de cozimento a vapor, que a gente usa muito pouco. Vem essa caçarola média ou pequena. Eu acho que ela é pequena. Para o que a gente precisa, ela é pequena. E aí, vem a que eu mais uso, que é a grande. Essa panela aqui, que também já foi queimada, já passou por muita coisa nesse ano e meio, ela cabe quatro dentros e meio. E é nela que eu faço arroz, é nela que eu faço feijoada. Tudo que eu preciso em maior quantidade, eu faço aqui, porque é uma panela que comporta bastante coisa e eu não preciso ficar esquentando a minha cabeça se vai caber ou não. Essa linha solar é a linha das panelas de inox, ela é a mais cara por causa da espessura da parede dela. Tem a alegra, tem a ventura, tem a brava, mas todas elas são um pouquinho mais finas. Essa aqui é a inox clássica. Agora, eu vou mostrar o jogo antiaderente. E esse aqui é o jogo antiaderente, que vem com cinco peças. Uma leiteira, que pra mim nem precisava ser antiaderente. E essa linha, que chama Georgia, ela tem o interior claro, o que eu depois descobri que é uma péssima ideia, porque vou mostrar pra vocês a frigideira. E ela tem essa pintura siliconada, que ela também é super delicada. E se você tiver um fogão como o meu, que é mais antigo, de grade, ela fica toda assim, ó. Ruída. Ruída, ela é muito boa, se você tiver, por exemplo, um fogão de indução, um cooking top, alguma coisa do tipo. E em relação ao fundo claro, olha essa aqui, por exemplo, que já passou por aventura também, tá vendo? Ela mancha, à medida que passa da temperatura. Elas estão ainda bem boas, ó. Essa linha Georgia. A única coisa que realmente acontece, que eu não tenho como evitar, são essas unhuras do fogão. Que ela vai ficando e fica a mesma. Inclusive, essa pequena, ela tem esse probleminha aqui no cabo, ó. Se vocês olharem por dentro, ela não tem aquele furo, que tem só aqui na leiteira. Vocês estão vendo? Esse rebite. As de cabo, não tem. Ela é toda lisinha por dentro. E a menorzinho, a menorzinha, ela veio com o cabo assim, ó. Tá balançando. Mandei trocar. Veio um outro jogo, devolvi pra Tramontina. O outro jogo veio com ela balançando também. Chegaram assim da caixa. E aí eu deixei pra lá, porque elas são panelas muito boas. E são panelas que eu uso para coisas que podem agarrar e que eu não quero ter trabalho de limpar depois. Porque eu odeio limpeza. Cada pessoa que... Cada um, cada um. Eu não gosto. Então eu gosto de coisas que me facilitem a limpeza. Tanto a inox, quanto a antiaderente. Nenhuma das duas eu tenho dor de cabeça nem trabalho pra limpar. Obviamente, desde que não queime, desde que não coloque um caramelo na panela de inox, pra queimar o açúcar, você faça em outro lugar. Tenha os cuidados de lavagem, que todo mundo sabe que é uma panela antiaderente. Deve ter. Ela tem outro detalhe que eu acho super fofo, que é esse encaixe do dedão. Essa ergonomia aqui, ó. Acho muito bacana. E a tampinha dela tem um apoio de colher. Que eu nunca usei. Mas que é divertido pensar que isso aqui é pra... Você tampe a panela. E coloque a colher aqui em cima. Nunca usei. As próprias tampas eu uso muito pouco. A maior panela do jogo antiaderente é essa aqui. Que a gente... Que ela tem 20 centímetros. E a gente chama de panela do arroz, né? Que a panela é a caçarola rasa. Que a gente fazia arroz. Mas, ultimamente, a gente anda fazendo na de 24 de inóps. Primeiro, porque a gente perdeu o medo de o arroz grudar. A gente fazia arroz aqui por medo que a inóps grudasse, né? Arroz tem a fama que gruda. Nunca tivemos problemas grudando, fazendo arroz em inóps. Porque o marido come bastante.